Eu vou te obrigar A ficar aqui Tão pra você Que não tá bom pra mim E já percebi Oh, pois a parecida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor ter que não Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Melhor ter que não Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Não tem nada a ver com a nossa vida Eu não tenho nada a ver com a nossa vida Eu não tenho nada a ver com a nossa vida